Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser eu organizando a minha cristaleira, gente. Enfim, né? Consegui colocar as portas, o espelho, do jeito que eu queria, né? Eu só não filmei meu marido fazendo, porque foi meu marido que fez. Porque quando ele fez, eu não tinha um canal ainda, né? Já tem mais de oito meses, mais ou menos, que ele fez. Então, eu não tinha um canal ainda. Assim que ele fez, demorou, acho, um mês, mais ou menos, eu fiz o canal. Então, aí eu vou mostrar para vocês, já finalizado, tudo prontinho. Ele fez com a parte do armário, que era dele, né? Quando ele era solteiro. A parte de cima, então eu fiz um balcão na parte de baixo. E a parte de cima, eu falei para ele, né? Para poder fazer essa cristaleira. Então, ele pegou e fez. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, como que está muito bonito. Eu estou amando e estou ansiosa para poder decorar, né? E mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Olha como que ficou a minha cristaleira, gente. Eu estou amando. Como que eu disse aí no início do vídeo, né? Foi meu marido que fez. Olha que lindo. Eu pintei ele de branco. Coloquei as partilheiras. Vou abrir aqui para vocês verem. Coloquei espelho lá no fundo. Coloquei duas partilheiras de vidro, né? E aqui ficou de madeira mesmo. E ele embaixo colocou vidro também. Pessoal, eu estou amando essa cristaleira. Olha que chique. Só que eu pintei de branco até os pezinhos, né? Porque os pezinhos, eu estava, quando estava pintando a parte de cima, aí relou na parte de baixo. E eu tentei limpar, não deu certo. Aí, eu acabei deixando branco mesmo. Terminei de pintar o resto, né? Aí, futuramente, eu vou pintar os pezinhos de preto. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. E olha que gracinha. Eu poderia ter deixado, né, pessoal? Madeira mesmo, né? Porque como que eu gosto muito de madeira, gente? Eu poderia ter deixado, né? Só que aí, eu não deixei. Por quê? Essa tábua aqui, ela não é inteiriça. Aqui, tem uma emenda, bem aqui, ó. Não dá pra ver por causa aqui da tinta branca, né? Mas aqui, tem uma emenda. E eu achei que, mesmo se lixasse bem lixado, passasse a cola com pó, mesmo assim, eu achei que ia mostrar, né, a emenda. Então, eu resolvi pintar de branco por isso. Ficou muito bonitinho. Agora, eu vou estar decorando, né? E vou estar mostrando pra vocês. E vou estar mostrando. 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 Pessoal, já finalizei de organizar. E olha como que ficou. Aqui, eu coloquei, né? Um copo de beber água. Aqui também. Esse daqui também. Olha o modelinho dele. E olha esse aqui, que lindo esse modelo. Pensa num copo que é pesado e bonito. Aí, eu coloquei alguns copos aqui. Eu não coloquei meus copos todos, né? Porque se eu colocasse aqui, não ia caber. Porque eu tenho bastante copo ali. Esse aqui, eu achei melhor pra mim poder estar colocando aqui. Aqui, eu coloquei os dois copos, né? Aqui, eu coloquei os dois copos, né? De tomar shopping. Meus copinhos, meus... Minhas tigelinhas, né? De sobremesa. Tem muito tempo que eu tenho esses potinhos aqui. Tem esse daqui, tomar sorvete, sobremesa também. Essas tacinhas aqui, tem muito tempo que eu tenho. Essas aqui são as tacinhas que eu tenho, mas é bem pouquinho, ó. Eu não tenho muito. E olha a minha jarra, pessoal. Que linda que ficou. Olha que destaque que ela deu aqui na cristaleira, né? Aí, aqui, eu coloquei duas jarras minhas. Essa jarra também aqui, ela é bem bonita. Ela tem uns detalhes bem bonitos. E essa daqui, eu nunca usei. E aqui embaixo, eu coloquei duas tigelas minhas, que eu amo, gente. De vidro, tampa de vidro. Coloquei essa vasilha aqui também, que eu acho ela muito bonita. E aqui, o meu prato de pudim. E aqui, a minha sopeirinha, né? Pessoal, eu quero que vocês me ajudam. Aí, eu decidi. Que aqui ficou assim, sabe? Tão sem graça. Que eu tenho uns copos, que eu comprei, parecido. Assim, que meu filho me deu, né? Parecido com esse aqui. Que são esses daqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu quero que vocês me ajudem. Se eu deixo com os copos, ou sem os copos. Eu tô em dúvida, né? Porque eu tô achando aqui muito sem graça, né? Um lado com o copo, todos bonitos. E aqui, só duas jarrinhas simples, sem os copos. Esse copo, pessoal, ele não é esse jogo aqui, tá? Esse aqui eu comprei separado. E esse aqui eu comprei, o meu filho me deu. Há poucos dias. Que eles são bem parecidos, ó. E eu achei que ficou bem bonitinho, né? Vai ficar combinando. Eu quero comprar mais três. Pra dar o jogo, né? O que vocês acham? Eu coloco assim. Aí tem esse copinho, essa jarrinha aqui também. Que tem uns copinhos bem parecidos. Parecidos assim. É o do mesmo, né? Que quando eu comprei, eu comprei o jogo. Aí, ó. Ele é o joguinho. Aí, o que vocês acham de eu colocar assim, né? Pra poder ficar combinando, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, vocês comentam aí, pessoal. O que vocês acham? O que vocês acham que eu tenho que fazer, né? Se eu deixo com os copos. Se eu deixo sem. Só pra poder ficar combinando, né? Assim, eu acho que ficou bem melhor, né, pessoal? Porque só com a jarra, tava ficando assim, muito vazio. Vocês comentam aí o que vocês acham. Se eu deixo só a jarra. Se eu deixo com os copos. E olha como que ficou. Aí, aqui em cima aqui, né? Aí, eu vou tentar esparramando, né? Vou comprar mais uns copos pra mim poder tá colocando aqui. Pra poder ficar mais bonitinho, né? Porque senão vai ficar muito vazio. E eu tenho outros copos ali, só que eles não são tão bonitos, né, gente? Pra mim poder colocar eles aqui. Então, eu quero que vocês me ajudem a decidir pra poder se eu deixo ali ou não. Aí, vocês comentam aí. Aí, eu tenho que esparramar, sim, ó, né? Porque os copos que tem ali não são tão bonitinhos, né? São copos bem simples. E olha que gracinha, gente. Nossa, eu tava muito ansiosa pra poder ir buscar essa cristaleira. Organizar. Vai ficar aqui na sala, né? Como que eu disse pra vocês, que minha sala aqui, ela é bem comprida. Ela é bem cumpridona. E eu só não gostei desse daqui, né? Porque, como que eu disse pra vocês, né? Que daqui pra cá era a sala. E daqui pra cá era a minha cozinha. Aí, como que eu aumentei, né? Eu fiz ali a cozinha e outras peças. Aí, ficou esse registro aqui, ó. Que esse registro aqui seria da cozinha, quando tava aqui, né? Aí, ficou ali, né, gente? Vamos ver se eu coloco alguma decoração ali pra poder tampar. Então, eu vou fechar a cristaleira aqui e vou mostrar pra vocês. Como que ela ficou, gente? Nossa, eu tô amando. Achei que ficou bem legal. Aí, eu não fechei direito aqui. E olha como que ficou. Estou pensando de colocar alguma decoração, algum quadrinho aqui. Só que eu não sei ainda o que eu coloco, né? O que vocês acham? Eu deixo assim mesmo? Ou coloco alguma decoração, algum vasinho de planta? Vocês comentam aí, tá? O que vocês acham que eu devo fazer. E olha que gracinha, gente. Eu só não gostei muito do pé, né? Que eu queria ter pintado o pé de preto. Só que aí, eu vou ter que comprar a tinta depois pra mim poder tá pintando. Que eu acho que se eu pintar de preto, vai dar um destaque mais bonito. Vai dar, assim, sabe? Um destaque melhor. O que vocês acham? Eu deixo assim também? Ou eu pinto? Se vocês quiserem dar opinião aí, vocês podem falar que eu vou fazer, né? Porque eu acho que se pintar vai ficar melhor. E olha que gracinha, gente. Nossa, eu tô apaixonada nesse cantinho. Pessoal, esse cano aqui, como que eu disse, né? Que aqui era a minha cozinha. Eu tenho que arrumar um jeito de tampar, né? Esse cano. Eu acho que eu vou puxar o bebedor pra cá. Ou se não, eu acho que eu vou colocar um vaso de planta. Eu acho que vai ser melhor, né? Porque se eu colocar um vaso de planta, aí vai tampar aqui, né? Acho que eu vou fazer isso. E olha como que ficou. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês comentam aí se vocês gostou? O que vocês colocariam? O que vocês mudaria? Pessoal, enfim, né? Consegui finalizar a minha cristaleira. Eu estou amando, pessoal, esse cantinho. Nossa, eu tô apaixonada. Eu vou tá comprando, né? Em breve, né? Alguns copos bem bonitinhos pra poder tá colocando aqui. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, né? Vocês comentam aí. Deixem seu like. Fala o que vocês mudaria. Me dá opinião, né? Se eu pinto esse pé de preto. Ou eu deixo branco assim mesmo. Porque o preto eu acho que vai destacar melhor, né? Aí vocês comentam aí. E comentam aí sobre a jarra que eu falei, né? Se eu deixo com os copos, sem copos. Tá bom? Então, eu tô muito feliz, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Do meu vídeo. E da minha... Mais uma conquista, né? Aqui pra minha casa, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo. E até o próximo vídeo.